Quando você deixa entrar na sua vida coisas diferentes, sentimentos diferentes, você acaba ajudando o seu próprio cérebro, né, o cérebro, a ele criar as alternativas que você busca. De repente, a sua mente subconsciente está pronta para atrair para você, para trazer para você, a solução que você sempre busca. Mas você se bloqueia, porque você fica ali em cima daquilo o tempo todo. Fica em cima e não consegue resolver. E quando a gente não consegue resolver, o que acontece? Tem que esperar o dia virar, a segunda-feira e com calma, para você poder levantar capital, fazer vendas e por aí vai. Isso que tem que acontecer na vida, não é? É o rito normal, método normal. Ah, mas se eu pensar agora, eu vou ter uma ideia para amanhã. Equivocado você está. Porque quando você deixa entrar na sua vida coisas diferentes, sentimentos diferentes, você acaba ajudando o seu próprio cérebro, né, o cérebro, a ele criar as alternativas que você busca. De repente, a sua mente subconsciente está pronta para atrair para você, para trazer para você a solução que você sempre busca. Mas você se bloqueia, porque você fica ali em cima daquilo o tempo todo. Fica em cima e não consegue resolver. E quando a gente não consegue resolver, o que acontece? É isso. É isso. É isso.